Ela quer vim pra favela pra ficar louca de whisky Igual velas e esfuriosos vai fazendo strip-diss Ela quer vim pra favela pra ficar louca de whisky Igual velas e esfuriosos vai fazendo strip-diss Sentando num palpirainha fazendo dip-diss 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 A luz do luar as puta fica à vontade A luz do luar na marconha sacanagem E a noite tá favorável, vou curtir um baile de rua A noite tá favorável, vou curtir um baile de rua Já peguei, já peguei, já peguei o beck e o combão E o lance aqui atrás puta Já peguei o beck e o combão E o lance aqui atrás puta Já peguei o beck e o combão E o lance aqui atrás puta Já peguei o beck e o combão E o lance aqui atrás puta Vem falar que eu sou bipolar piranha Isso é um absurdo Me pular é a porra da tua chuta Não sabe se fode com todo mundo Seu bota na pet, se que tira Seu tira na pet, se que puro tudo Me pular é o seu ganchão DJC DJC, Nicky Boletaro todas as quebradas E o lance aqui atrás puta Seu tira na pet Vamos! Coisas aqui atrás!